E aí galera do meu canal, quem tá falando aqui é o Vinclai Não se esquece de se inscrever, fazer aquela notificação gostosa E se inscreve no meu canal, que é o Vinclai O que é o tema de hoje? O tema de hoje que eu vou falar é uma coisa assim muito interessante E aí como é que se eu beijar, o que é que eu tenho pra fazer se eu não sou o bebê, se eu não sou o bebê Pois é meu amigo, se você ainda é devido, eu vou falar como foi a primeira vez que eu beijei Primeira vez que eu beijei, porque a pessoa fica assim né É pouca, nunca beijia, porque o beijo tem que ser marcante No meu tempo né, ou era aqueles pipezinhos de house Ou era, pipa de house não, que house é uma coisa, pipa é outra Era um pipa que era um bombom de hortelã, house, ou então um chiclete Hoje já tem trágil, já tem outras coisas Só que no meu tempo, no meu tempo mesmo Aí eu peguei Ô cara, quando o meu tempo era tão liso, tão liso, tão liso, que deu pra comprar um bombom Deu pra comprar nem outro, nem pra dizer dois Foi o que eu fiz Aí perto da minha casa, na antiga que eu morava Aí lá tinha uma pracinha, que era só um becozinho Um negocinho redondinho Um bagulho lá, um negócio lá Aí marcaram pra mim Aquela família quer ficar contigo, assim, 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 beleza, bacana, vamos lá Aí quando eu peguei, cheguei lá Peraí, tem que botar o bombom, que o beijo tem que ser marcante Tem o bombonzão Aí depois que eu botei o bombom, aí eu peguei Ela chegou daqui, a menina, prazer, que ela tá, não sei o que Pô, tá bom, peguei na mão dela Uma gelada e um quente Menina tremendo aqui, o que? Eita, é hoje Eita, é hoje Eita, é hoje, é hoje Aí peguei e foi Traquei ela pelo lado aqui Agora, agora Ô Senhor, é agora que impede a boca ali Peguei pra ela assim, ela olhou pra mim Aí eu pensei, assim, é de ter aqueles beijos de novo Aí ela vai lá, vou fechar aqui o olho Aí eu fechei o olho, lá que eu fui beijar Tum, lá com o dente no outro Hum, hum, hum Ela olhou assim, enfim, não sabe beijar não Não, gato, eu sou beijador profissional Já beijei Gisele Bich, já beijei várias outras gatas aí Eu sou profissional Aí eu olhei pra ela Aí eu pensei, agora eu vou de olho aberto, né Puxei de um lado Puxei o beijador Dá, dá pra passar da língua Rau, 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 rau Beijei, beijei, beijei Não é que eu saio de lá, né Se eu acho que se eu puder soltar um foguete Eu vou botar logo Virada de ano Aí beijei, rapaz, eu saio de lá leve demais Aí quando eu saio de lá, não Vou marcar outro dia, na quinta-feira nós vem Beleza E meu outro dia só Eita bichinho, caralho Ei, meu beijei, beijei, beijei Aí fazer o que, né? Beijar ganhão Desde hoje Me lembro daquele tempo até hoje Pronto, né? Rapaz, baixou o primeiro Então não tenha medo de beijar Não tenha medo Não tenha medo Sabe o que é que você tem que ter medo? De ter dinheiro no bolso E não ter Porque quando você sai Você tem que se preparar tudo Mas não seja por isso que hoje em dia Ninguém tá ligando mais pra dinheiro Quem não tem Hoje em dia tá ligando é Porque tá sobrando Não, tá faltando é homem Então mulher tenha muito Então não tenha medo Vai, seja você mesmo, cara Vai, mas se você não sabe beijar bem Não se preocupe não Que a vida vai me ensinar Se a menina falar Que diz que Ah, o cara não beija bem Não sei o que Você bota na cabeça E aí Agora eu vou melhorar Então outra vez Quando ela me vê Aí eu vou estar beijando legal Isso aí é com o tempo Você vai aprendendo Se tá mais profissional Depois você Ah, meu Depois você faz Então o tema aí Se você ainda não beijou Não vai pegar Ficar no espinho Não, não, não A pessoa fica beijando no espinho A pessoa fica pensando em nenhuma coisa E tal E se não beijar Cara, é o seguinte Se a menina tiver afim de ti Tu pode apagar net no outro Pra fazer o que Papai cê não importa não Se a gata tá afim A princesa tá afim Tchau Então o vídeo de hoje Relacionado a esse Então se você gostou Daquele like Gostou Se eu puder ajudar Ou não pude Então nós estamos aí Então valeu Então deixa eu ir ali Porque eu já tô profissional Você já aprendeu Então vamos aí Tchau